Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha, uniforme novo também, camisa nova, renovar as esperanças. Bom, antes de comentarmos a questão, não esquecer lá dos seus comentarizinhos. Comentário de vocês lá, depois de assistir o vídeo, não custa nada. Acabou de assistir o vídeo, faz um comentarizinho, tá? Só para a gente saber como é que está indo o fluxo do canal, como é que está, se está legal os vídeos, se precisa melhorar, qual tipo de questão que vocês querem, tá bom? Deixa o recadinho lá para a gente. Então vamos lá, olha só, ele fala assim. Na figura, o triângulo ABC é equilátero, tá? Então você tem um triângulo ABC equilátero. O raio da circunferência circunscrita ao triângulo é 2 raiz de 3. Raio da circunferência circunscrita, 2 raiz de 3 metros. E o arco DE é um arco de circunferência com centro em C e raio também 2 raiz de 3. Então, essa distância aqui, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, essa distância aqui também. Tá? Muito bem. Então vamos reparar o seguinte, ó. Essa área daqui de cima, ela é exatamente igual a essa área daqui de baixo. Tá? Eu desenho e talvez isso não esteja aparecendo, mas eu tenho que a área de A, E, F, ela é igual à área de B, G, D. Por quê? Veja bem. Aqui, o raio é 2 raiz de 3. Hã? 2 raiz de 3 aqui também. Aqui é o centro desse arco. 60 graus aqui. Hã? Então veja, aqui é 2 raiz de 3. A circunferência passaria aqui. Hã? 2 raiz de 3. A outra circunferência, circunscrita ao triângulo, também tem raio 2 raiz de 3. Certo? Olha, isso vai levar a gente a concluir o quê? Que essas áreas são iguais. Hã? Essa área daqui e essa são iguais. Uma vez que essas duas também são iguais, né? Aliás, essa aqui não. Tá? Essa aqui toda, com essa toda. Tá certo? E essa aqui vai ser igual a essa. Essa área vai ser igual a essa aqui, ó. A área C, G, D, vai ser igual a área C, E, F. Né? Essa área aqui vai ser igual a essa área daqui. Tá? Muito bem. Então, já que a área de A, F é igual a área de B, G, D, tá? Quem é a área? Quem é a área? Quem é a área de B, C, D? A área de B, C, D, ela vai ser a área do círculo, P, R2, menos a área do triângulo, L2, raiz de 3 sobre 4, a área do triângulo equilátero, dividido por 3. Já que esse arco, esse segmento, né? Segmento circular aqui, esses três são iguais. É a área do círculo, menos a área do triângulo, dividido por quê? Dividido por 3. Tá? Muito bem. Então, qual é a área da parte achurada? Qual é a área dessa parte azul com essa azul? É a mesma dessa azul com essa que eu pintei aqui, ó. Porque essas áreas são iguais. Então, como você já conhece o raio, né? O raio é 2 raiz de 3, vai ficar π, 2 raiz de 3 ao quadrado, menos... Olha o lado do triângulo. O lado do triângulo escrito é R raiz de 3. Como o R é 2 raiz de 3, você vai ter 2 raiz de 3, vezes o raiz de 3. Vai ser 6. Então, 6 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Tá? Isso tudo está dividido por quê? Por 3. Então, nós vamos ter aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 12π. 12π. Menos 36 por 4, dá 9. 9 raiz de 3. Isso tudo dividido por 3. Tá? Dividindo-se por 3, você vai ter 4π. Menos 3 raiz de 3. Então, a opção correta é a letra E. 4π menos 3 raiz de 3. Tá? Tá lá, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham ficado claro. E não esqueça, né? De deixar aquele comentáriozinho lá e dar um incentivo pra gente. Aproveito e pedindo também que vocês compartilhem os nossos vídeos, à medida do possível. E que divulguem o nosso canal. Tá? Porque a divulgação é o grande problema do nosso canal. A gente precisa de divulgação. Por quê? Porque quanto mais pessoas nos assistirem, mais gente estará aproveitando o nosso trabalho. Bom? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.